Muita alegria, né? Na verdade, que nessa quarta-feira estamos encerrando hoje os nossos jovens idosos de 60 anos. Isso é com satisfação que mostra que realmente a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura Municipal, através do nosso prefeito de Eirota, tem compromisso e seriedade com a nossa população. Hoje se encerra-se um ciclo de prioridades do Plano Nacional de Imunização. Regia-se que nós teríamos que chegar até 60 anos de idade. Começamos lá no mês de fevereiro a fazer a imunização de 90 anos acima. E hoje, com muita alegria, com muita determinação, com muita fé, com muito carinho, estamos aqui encerrando mais esse ciclo de prioridades no município de Patrocínio. Secretário, com relação à sequência da vacilação aí, como é que vai ser? Renato, nós agora vamos dar sequência e continuidade a que o Plano Nacional de Imunização nos rege. Primeiro, nós temos que fazer, e fizemos ontem também, a síndrome de Dow, os portadores da síndrome de Dow, os nossos amiguinhos, né? Ontem nós fizemos mais de 40 portadores da síndrome de Dow. Hoje, nós estamos fazendo 60 anos. Amanhã, nós vamos começar com as poéperas, aquelas mães que deram à luz há menos de 45 dias. Então, nós vamos fazer as poéperas amanhã, porque o Plano Nacional, ele nos determina que assim seja feito. Na próxima sexta-feira, nós iremos fazer, aí sim, as gestantes, é um grupo maior de pessoas, mas nós temos responsabilidade e atenção especial também a esse grupo de prioridades aqui da nossa população em Patrocínio. Secretário, e com relação à segunda dose, o governo municipal tem cumprido a risca com relação à segunda dose? Muito pertinente a sua pergunta. Nós até agradecemos que nós estamos vendo aí a nível do nosso país, a nível de Brasil, que realmente está faltando algumas D2, segunda dose para a população. Patrocínio é muito diferente. Hoje, nós encerramos esse ciclo, também reservamos a D2 de toda a nossa população. Em momento algum, Patrocínio teve a falta de um imunizante para a segunda dose. Nós fizemos a conta de estoque, seguramos a aplicação em determinado momento, fizemos a conta certa e a coisa certa, respeitando aquele intervalo que cada imunizante falava, no caso da Coronavac até 28 dias e da AstraZeneca até 90 dias. Então, fizemos com responsabilidade, com carinho e reservamos aqui na Policlínica a D2 de todos. Então, patrocínio, podemos afirmar que em momento algum, para a população de patrocínio, não faltará a segunda dose do imunizante até esse momento, porque nós fizemos com responsabilidade. E com relação à vacinação pessoal, doenças crônicas, a partir de manhã, secretário? Isso, é com comorbidades. Primeiro, nós temos que fazer esses grupos que eu bem disse. Os nossos amiguinhos, portadores da síndrome de Down, os nossos dialíticos, ali da hemodiálise, também as poérperas e as gestantes. A partir daí, nós vamos começar com os portadores de alguma comorbidade de 55 a 59 anos. Então, não é nesse momento agora, mas sim, nós já temos a previsão para fazer até na próxima semana, porque essa semana ainda nós vamos terminar esse grupo prioridade que o Plano Nacional nos determina.